Em 5 minutos, dá tempo de você aprender o hino nacional brasileiro antes do próximo jogo! Partiu da Irmã, caprichou na tabela! Eu fiquei com uma baita, uma raiva, professor, sabe por quê? Porque eu fui tentar, um dedo foi pra cá, outro dedo foi pra lá. Gente, eu preparei umas dicas daqui, ó. Detalhes, sutilezas, que você vai tocar com as cordas soltas. E eu achei aquela escala muito complicada, o tempo é difícil. Ui, eu tenho vontade de chutar o violão, professor. E até mesmo você que é iniciante, você que não tem habilidade nenhuma, consolo, vai conseguir fazer. Não é nada. E aí, Cucada, você não tá acreditando que eu tô falando da verdade? Ó, Cucada, assiste o vídeo até o final e não perde um detalhe. Porque hoje, Cucada, até a tua avó vai tocar. Entendeu, Cucada? Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Então, primeiro compasso você tem, quarta corda solta, assim, ó. Duas na corda Ré, uma na Dó sustenido aqui. Quinta corda, quarta casa e depois uma na Ré, solto. Fica assim, ó. Olha a mão direita como é que faz, ó. Olha a mão direita, ó. Primeiro compasso, ó. Segundo compasso. Olha aqui, mão esquerda. Eu toco três vezes na corda sol, ó. Uma vez aqui na nota Fá sustenido. Quarta corda, quarta casa. E mais uma vez na corda sol. Fica assim, ó. Olha a mão direita como é que faz, ó. Olha aqui, ó. Aí vou para... Os dois últimos tempos do compasso. Faço três vezes na nota Si. Uma na nota Lá, aqui. Terceira corda, segunda casa. E mais uma na Si. Mais uma vez. Olha a mão direita aqui, ó. Olha a mão direita aqui, ó. Mão direita. Muito fácil. Olha aqui, ó. O segredo disso é você tocar por partes. Agora você vai pegar o primeiro e o segundo compasso que aparecem aí na tela e vai tocar só esses trechos. Olha aqui como é que fica legal, ó. Agora eu vou para o terceiro compasso. Nota Ré. Depois, nota Sol. Aí, última notinha. Nota Ré. Agora eu vou para o quarto compasso. Olha. Nota Sol. Terceira corda solta. Fá sustenido. Quarta corda. Quarta casa. Lá. Segunda casa. Terceira corda. Depois. Sol. Si. Soltos. Depois. Lá. Dó. E depois. Solto. Olha aqui. Muito lindo isso aqui. Olha aqui para a mão direita, ó. Só o quarto compasso aqui na mão direita, ó. Aí o que você vai fazer? Olha aqui para mim. Como é um texto mais complicado, você toca tudo desde o início. Música é sequência. Música é parte por parte. Tá? Tem gente que não consegue fazer e aqui está o segredo. Vamos lá. Desde o início, ó. Toquei tudo isso aqui e termino com o Mi. Aquele bolachão tradicional, certo? E termino com o Lá. Eu não te falei que isso aqui é simples. O segredo é tocar passo a passo e lentamente. Depois que você dominar, você toca com velocidade. E aí, não é que eu aprendi mesmo com essa aula? Esse, professor Cláudio, é um barato, né? Você sabe? Até a minha mão vai tocar mesmo. Você aí, cocadas na internet, se você quiser que eu faça o arranjo completo, detalhado, com tabulatura, passo a passo. Havendo 200 likes e pelo menos 10 pedidos escritos no comentário, eu já faço a versão completa do hino nacional. Dá tempo de você tocar até o outro jogo. E estou lembrando que eu já sorteei 4 cursos e vou sortear mais 2 cursos. Do Roberto Carlos e o curso do Amado Batista. Curso WhatsApp só com as músicas, com os ritmos mais difíceis desses caras aí. Tá certo? Como é que eu faço para participar, professor? É fácil, cocada. Você deixa comentário em qualquer um desses vídeos. E tem mais também. Se você está com dificuldade, comenta a tua dificuldade. Professor, eu estou com problema com escalas, eu estou com problema com ritmo, eu estou com problema com dedilhado. Eu vou te ajudar gratuitamente, eu vou te mandar playlists aqui mesmo no canal, para que você tenha o teu problema solucionado. A única coisinha que eu vou te pedir é o seguinte. Compartilha com pelo menos 3 dos seus amigos e pede para eles fazerem a inscrição no canal. Porque chegando aos 92 mil, 90 mil era a meta, você já me ajudou a bater. Agora a meta é 92 mil. Chegando aos 92 mil, eu já vou sortear os 2 cursos. E pede para o teu amigo se inscrever, ativar o sininho e deixar um comentário. Comenta a cocada, comenta a cocada, senão você não vai ganhar nada. Até o próximo vídeo.